Fala galerinha, eu sou Norberto, esse é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje, ainda em comemoração aos 5 anos do canal, nessa semana que tá saindo o vídeo de segunda a sexta eu vim falar de mais algumas séries, né? Mais especificamente, as séries que eu desisti de ler por algum motivo que eu abandonei, que eu não aguentava mais, que não tinha mais os livros, enfim A primeira dessas séries é uma que as pessoas, muitas pessoas na verdade podem não saber que é uma série porque é uma série de um milhão de livros, dessas séries gigantes policiais que tem o mesmo protagonista, mas as histórias vão mudando ao longo do livro que é a série Harry Hole, de Joe Nesbo eu acho que eu li O Morcego, que tem um vídeo aqui no canal de anos e anos e eu li também Boneco de Neve, também cheguei a ter aqui em casa O Leopardo A Sede, não sei o que, alguns desses livros e o que acontece é que o primeiro que eu li, eu acho que foi Boneco de Neve, é o sétimo livro o segundo que eu li, eu acho que foi o segundo, é O Morcego, é o primeiro livro da série ou seja, além de não ter todos os livros lançados aqui no Brasil são muitos, e a ordem é assim ó, aleatória que as coisas são lançadas além de que não parece uma série, então acabei que eu desisti de ler esses livros porque eu não ia mais ter paciência de acompanhar todas essas eleições não outra série que eu não desisti ainda, na verdade eu não vou desistir não até porque eu tenho o segundo livro aqui na minha estante e não li eu li o primeiro, que é a série de Cormoran Strike, de Robert Galbraith vamos falar esse nome aqui, o primeiro eu acho que é O Chamado do Cuco o segundo, O Bicho da Seda, o terceiro eu já não lembro o quarto, Branco Letal, uma coisa assim, mudou até as capas e eu li o primeiro, gostei bastante na época, comprei o segundo, nunca mais peguei tá aqui na minha estante, aparentemente, assim, tá desistida até esse momento mas quem sabe eu volte a ler num futuro próximo, não sei devia inclusive ter incluído essa série no vídeo anterior, né, de séries que eu ainda tô lendo mas eu também não sei, né, se eu vou continuar ou se eu vou desistir outra série que eu gostei bastante, assim, enquanto eu tava lendo dos primeiros livros, pelo menos, foi a série Fuga de Furnas, de Andrew Smith e Andrew Smith é o autor de algum outro livro que eu não lembro nesse momento parece que é a lente de Marbury, inclusive eu tenho aqui na estante e não li ainda, parece que é e é a série, enfim, Fuga de Furnas, como eu já disse o primeiro livro é Encarcerados, o segundo Solitário e o terceiro Sentença de Morte aí já tem o quarto e o quinto, se eu não me engano eu parei de ler no terceiro, desisti primeiro porque, quando eu comecei a ler, eu era bem mais jovem, tava gostando muito da história os livros foram demorando a sair, eu fui crescendo e fui perdendo interesse por essa história porque é uma história bem juvenil, apesar de ter um assunto, né, bem legal que é de um menino que comete, que na verdade é incriminado por um crime que ele não cometeu e ele é preso numa prisão subterrânea, que é um poço sem fundo e na verdade lá dentro tem vários meninos, né, jovens infratores e eles não saem de lá nunca, ficam presos nessa prisão até morreram, não sei o que, fugam, que escape, não sei o que e lá tem uns bichos, uns cachorros mutantes, uns guardas estranhos que parecem uns monstros e aí só lendo pra descobrir era muito legal, na verdade, pensando agora, eu acho que eu ainda gosto da série, ó se eu pudesse ler ainda, se eu pudesse ler não, né, se eu tivesse os livros pra poder ler porque também eu não vou atrás dos livros tudo de novo não porque eu vendi os três livros que eu tinha mas é isso, né, fica aí a oportunidade se alguém quiser ler, tiver interesse, pode pegar, é super legal mas eu mesmo desisti Outra série que eu abandonei no primeiro livro foi Silo, de Hugh Howey se eu não me engano é o primeiro vídeo de resenha que tem aqui no canal, é o vídeo desse livro ou é o segundo, não sei, mas é um dos primeiros eu vou deixar aqui nos cards, se eu lembrar se eu não lembrar, me lembre aqui nos comentários o segundo livro é Ordem e o terceiro é Legado eu não sei como é que funciona a estrutura e também não lembro muito da história eu sei que tem uma mulher super poderosa lá muito top na verdade eu acho que ela é meio renegada e vai ganhando poder ao longo da série ao longo do primeiro livro, na verdade, que foi o que eu li nem lembro direito mas vocês assistindo ao vídeo lá eu expliquei bem direitinho agora faz muito tempo, viu não recomendo que reparem bem no vídeo sei que eu desisti me pareceu que as continuações não eram tão interessantes quanto o primeiro que o segundo parece que era só um documento grande do livro não era a história e depois voltava só no terceiro e enfim, ficou nessa confusão acabei que desistir e vamos para a próxima série, né? que é a famosa aclamada mundialmente que todos amam na verdade, alguns odeiam que é a série Instrumentos Mortais de Cassandra Clare esse aqui é o vídeo de eu dizendo oficialmente que desisti dos Instrumentos Mortais eu lio Cidade dos Ossos Cidade das Cinzas Cidade de Vidro não li os outros três inclusive eu lembro um pouquinho ainda teoricamente teoricamente não relativamente bem das histórias dos três primeiros livros não assisti a série só li os livros mesmo mas acabei que eu desisti porque eu estava sem paciência de pegar mais um monte de livro sendo que estava saindo muitas outras séries e eu estava querendo ler essas outras essas outras trilogias da autora que é As Peças Infernais não sei o que tem uma que eu quero ler só que eu nunca sei qual é mas por enquanto é isso, né? se você gosta de Instrumentos Mortais deixa aqui nos comentários para eu saber se vale a pena um dia dar uma nova chance mas no momento não está nos meus planos mais próximos assim não outra série que eu desisti foi uma série que eu gostei muito também na verdade a maioria dessas séries eu gostei muito quando eu li e ainda gosto só que desisti porque ai, sem paciência coisas novas aparecendo e os gostos vão mudando e é assim mesmo, né? é As Crônicas de Arthur de Bernard Cornwell eu li o primeiro que é O Rei de Inverno e tem os dois outros livros aqui em casa inclusive eu tenho a trilogia completa que é A Espada Não Sei de Que Excalibur O Inimigo do Rei O Inimigo de Deus uma coisa assim nem lembro nem os nomes mas eu sei que era muito legal é uma visão diferenciada da história do Rei Arthur eu tô falando isso da minha cabeça, né? pode ser que nem esteja certo assim mas quem vai contar é um dos cabinha lá que é saudado do Rei Arthur esqueci até o nome dele mas ele que vai contar a história Derfel Derfel Darfel quem tá lendo esse livro atualmente no momento que eu tô gravando esse vídeo não sei se já terminou é Gisele do canal Abdução Literária recomendo que vocês vão lá até o canal dela pra saber em que pé tá essa história porque provavelmente ela faça um vídeo gravando e ela vai mostrar uma história mais fresquinha né? vai falar melhor do que eu nesse momento mas aí as Crônicas de Arthur então foi uma série que eu desisti de ler né? tirei da minha lista nesse momento assim como o Ciclo da Herança que é a trilogia de Eragon Eragon eu li durante uma maratona que eu não lembro qual foi e gostei do livro só que eu não tinha os outros dois e gostei mas não gostei a ponto de querer pegar logo as continuações e acabou que eu não terminei e o tempo foi passando foi passando eu vi que eu não ia ler os outros Eldest e Brisinger Brisinger e hoje em dia também eu não faço questão de ler vi o filme o filme é mais ou menos não gosto muito o livro além de ter gostado mais na época que eu li mas hoje ó pega o beco outra série que eu desisti obviamente todas as séries aqui eu desisti mas eu tinha muita vontade de continuar porque o primeiro foi assim fantástico foi um livro que me impressionou muito que é Queda de Gigantes de Ken Follett essa trilogia é o século eu tinha medo de começar porque o primeiro já é dessa grossura inclusive tá aqui na estante embaixo não dá pra ver não os outros dois são ainda maiores mistura fatos históricos reais com fatos ficcionais e é uma série bem informativa que ensina bastante tem muitos detalhes muitos personagens muitas linhas que se bifurcam na história e vão deixando uma coisa mais complexa é muito legal se você tem interesse em ler leia mas eu mesmo não vou continuar outra que eu não vejo muita graça hoje em dia é a da Guardiã de Histórias é uma duologia de Vitória Schwab a única coisa que eu gostei de Vitória Schwab até hoje na verdade eu só li esse da Guardiã de Histórias e a duologia Monstros da Violência que eu gosto bastante inclusive falei no outro vídeo no vídeo de segunda-feira vai lá assistir também depois desse vídeo aqui tá certo? daí a Guardiã de Histórias eu li achei qualquer coisa achei mais ou menos a segunda continuação a segunda continuação não o segundo livro saiu Edu do canal Luckyfishers leu recentemente disse que não gostou eu já não tava querendo ler minha vontade foi por água abaixo e concretizou né a minha desistência dessa duologia aqui porque os livros são muitos o tempo não para e a gente não tem tempo pra ficar lendo livro que a gente não tá interessado e que sabe que as opiniões estão sendo assim meio mais pra lá do que pra cá o primeiro contato que eu tive com literatura steampunk foi com a trilogia Leviathan de Scott Westerfeld que é o mesmo autor da série Feios que é uma série que eu desisti de ler também lá há muito tempo desisti assim acabou que eu li a trilogia inicial inteira né que é Feios Perfeitos Especiais mas depois saiu outro livro Extras que eu nunca considero esses livros que saem depois de muito tempo até agora né até o momento porque eu não me interessei mas enfim trilogia Leviathan é uma trilogia steampunk que tem esse visual como Hugo Cabret é uma coisa avançada só que na época da revolução industrial sendo que a gente tem máquinas e aqui a gente tem essa batalha entre dois jovens que na verdade vão se conhecer depois de um tempo eles estão em dois veículos diferentes um que é uma baleia geneticamente modificada que voa tipo um como é o nome daquele negócio que voa? Zeppelin? é um aqueles balão que voa dirigível e outro tipo numa máquina mesmo um tanque de guerra ué subterrâneo eita nem lembro mais de nada eu sei que o primeiro livro é Leviathan muito bom o segundo é Bimote muito bom também quando foi o terceiro Golias eu acabei comprando mas passou muito tempo aqui perdi a vontade de ler com o tempo né fui botando outras coisas na frente como a gente sempre faz e acabou que eu desisti dessa história não é uma história que eu desisti porque tava ruim mas é porque o tempo foi passando mesmo os gostos da gente vão mudando como eu já disse aqui aconteceu já com você alguma vez de você tá gostando de uma série deixa aqui nos comentários pra eu saber tá gostando de uma série só que aí o tempo vai passando e você vai perdendo interesse aos poucos mas mesmo assim você não deixa de gostar daquelas coisas que você leu assim como tem outros casos né que a pessoa deixa de gostar mesmo porque a coisa é ruim e a pessoa deixa pra lá e não pega nunca mais como é pra mim o caso de Crônicas de Amor e Ódio de Mary E. Pearson fui até pegar ali pra poder facilitar na hora de eu editar o vídeo The Kiss of Deception que é o primeiro livro The Heart of Betrayal é o segundo livro na época que eu li isso aqui eu gostei muito se eu não me engano eu dei 5 estrelas pra ele The Kiss of Deception lá no Scooby e super legal né fantasia não sei o que uma série nova de fantasia e tudo mais revolucionária uma menina protagonista muito legal uma princesa não sei o que aí eu peguei o segundo livro hoje em dia eu pensando se ele tivesse sido enquadrado em outra categoria hoje em dia eu teria um sentimento melhor por ele e por essa trilogia em geral né o terceiro eu nem peguei porque o geral não tinha mais saco pra isso que me foi vendido me foi anunciado como uma fantasia super revolucionária só que não tem nada de fantasia as coisas só começam um pouquinho a acontecer no segundo livro primeiro a gente só tá preso por causa do mistério de quem são de quem é o bandido de quem é o mocinho ali e acontece que não acontece né nem no segundo livro acontece o terceiro eu nem tive vontade de ler de pegar né pra continuar essa série aqui perdi a paciência porém está aqui na minha estante ainda não é uma série que eu odeio mas assim perdi a paciência mesmo não tenho mais saco pra continuar numa coisa que vai ficar me enrolando até o fim dos tempos pra poder acontecer de fato uma coisa que me instigue assim hoje em dia eu acho que até diminuiria a nota que eu dei pra esses dois livros diga aí eu acredito que são essas as séries que eu desisti de ler que eu já comecei um dia mas enfim depois disso nunca mais não pretendo pegá-las novamente num futuro breve nem num futuro distante também e eu queria saber de vocês aqui no comentário quais séries vocês estavam lendo e desistiram de ler né se vocês ainda não colocaram até agora que eu passei o vídeo todinho pedindo pra colocar um comentário aqui sobre alguma coisa aí essa é a hora deixa aqui seu comentário se eu curti e se ainda não curtiu segue o Elefante Literário nas redes sociais e fica ligado em tudo que está rolando por aqui que daqui a pouco a gente se encontra de novo em outro vídeo tchau tchau valeu